Eu tô apaixonado por uma morena Mas o jeito que ela quer nunca vai dar Mandou deixar meu cavalo que me ama Por um amor que ela prometeu me dar Mandou deixar meu cavalo que me ama Por um amor que ela prometeu me dar Não troco meu cavalo, vou ter uma mulher no fundo Nasci vaquera e vou morrer assim Vão ser os anéis e ficarão os dedos E se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz Vão ser os anéis e ficarão os dedos E se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz Não troco meu cavalo, vou ter uma mulher no fundo Nasci vaquera e vou morrer assim Vão ser os anéis e ficarão os dedos E se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz Vão ser os anéis e ficarão os dedos E se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz Lutou apaixonado por uma morena Mas o jeito que ela quer nunca vai dar Mandou deixar meu cavalo que me ama Por um amor que ela prometeu me dar Por um amor que ela prometeu me dar Por um amor que ela prometeu me dar Não troco meu cavalo, vou ter uma mulher no fundo Nasci vaquera e vou morrer assim Vão ser os anéis e ficarão os dedos E se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz Vão ser os anéis e ficarão os dedos E se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz Não troco meu cavalo, vou ter uma mulher no fundo Nasci vaquera e vou morrer assim Vão ser os anéis e ficarão os dedos E se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz E se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz Se for pra viver solteiro eu vou viver muito feliz Obrigado.